E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês, e hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Construindo uma Cidade 5! Hoje pessoal, a gente está aqui para mais um episódio, onde a gente vai continuar o nosso projeto da Arena Corinthians aqui no Minecraft. Ela está ficando desse jeito aqui, né? Para quem não viu o último episódio, olha só como é que está ficando o estádio. E hoje a gente vai continuar ele, então se você está gostando que já está tendo mais um episódio da série no canal, deixa o seu like. E agora galera, chega de enrolação, e bora logo para o vídeo! Ei, você aí, está procurando um site confiável e barato para você poder comprar o seu Minecraft original? Faça assim como o Meet e compre o seu Minecraft na reidoscoins.com.br. Esse aqui é o melhor site para você poder adquirir o jogo, pois aqui você ganha 11% de cashback. E o preço do Mine é muito mais barato que no site da Microsoft. Então eu deixei o link para vocês poderem comprar o Minecraft Java, e também o link de um gift card da Play Store, para você que quiser adquirir o seu Minecraft IP, direto pela Play Store também, beleza? Corre agora no site da Rei dos Coins, e bora logo para o vídeo! Então pessoal, vocês estão percebendo que para esse vídeo aqui, eu estou com uma skin um pouco diferente, né? Um pouco diferenciada. Essa daqui é a skin do Meet e Messi, para quem não conhece, beleza? Eu tenho essa skin aqui há muito tempo, e aí eu estava pensando, eu preciso de uma skin que tenha a ver com futebol, para poder gravar a live aqui, gravar o vídeo para vocês. Então eu escolhi essa daqui mesmo, que é a que eu tenho, né? Do Meet e Messi. Então o Meet e Messi que vai estar continuando esse projeto junto com vocês hoje. Bom galera, a gente fez tudo isso daqui no último vídeo, né? No último episódio que saiu no canal. E hoje a gente vai continuar toda essa parte. Eu acho que a gente já pode começar aqui o nosso projeto hoje, né? Continuar o nosso projeto hoje, fazendo aqui essa parte da arquibancada. Então a gente vai ter que quebrar aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado. Vou falar para vocês que deu muito trabalho da última vez para poder fazer esse lado aqui. Mas a gente vai tentar fazer ele novamente, porque não pode deixar ser, né? Primeira coisa é o seguinte, ó. Eu vou ter que marcar aqui aonde que é, né? É aqui, ó. Encontro dos dois lados. Ah, mas Meet, por que você vai fazer isso? Porque eu vou ter que contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, beleza? Sete blocos para cada lado, ó. Se você for ver aqui também tem sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos para cá também. Então, isso significa que a gente vai ter que quebrar sete blocos daquele lado de lá. Para quem não está entendendo nada, vocês vão entender agora, tá? O negócio é o seguinte, velho. A gente vai, ó. Vim aqui, vamos passar pedra, né? Vamos passar pedra aqui. E essa parte, galera, a gente vai quebrar sete blocos para cada lado. Então, aqui, ó. Vocês lembram que eu demarquei lá? Então, aqui também. Então, aqui a gente vai quebrar um, né? Aqui, no caso, dois, três, quatro, sete blocos, tá? Sete blocos desse lado. Que vai ser aquela entrada que, se você for ver uma imagem do estádio na vida real, tem sim. Pessoal, é o seguinte. Eu vou quebrar aqui também, ó. Aqui já foi três, né? Aqui quatro, cinco, seis, sete. Se tiver tudo certo, mano. Então, esse aqui é o espaço que a gente vai estar utilizando para poder estar fazendo aquela mesma coisa que a gente fez ali, beleza? Aí, cara, a gente vai pegar aqui, ó. Vai fazer um relevo desse jeito, desse lado ou do outro lado também, ó. E aí, o que vai acontecer, né? A gente vai fazer essa parte aqui com o chão de quarto. Ah, mas, Mith, você não ia fazer a arquibancada? Sim, eu vou fazer a arquibancada. Mas para poder fazer a arquibancada, galera, primeiro isso tem que ser feito. Então, ó. Eu vou fazendo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Lá tem que ter cinco também. E a gente vai reformar esse campo também, galera. Porque ele está muito grande, beleza? Mas é mais ou menos isso aqui, beleza? Agora eu vou, junto com o pessoal da live, tentar arrumar. E aí, eu vou mostrar para vocês, ok? Mas, antes disso, antes de eu pausar o vídeo, galera, se liga só o que o Mano Ulisses, um inscrito aqui do canal que está jogando com a gente, fez. Ele, basicamente, reformou a fechada do nosso atacadão, deixando ela bem mais bonita, né? Ele deixou as letras com mais detalhe e a logo bem mais parecida, cara. Gostei bastante disso aqui que o Ulisses fez no atacadão. Ficou muito bom. Parabéns, Ulisses. Nota 10 de 10, né? E é isso, galera. Vamos continuar aqui. Vamos tentar arrumar esse lado aqui que está com bloco a mais. E eu já volto com vocês. Pessoal, como vocês estão percebendo, a gente já fez toda aquela parte da arquibancada que eu estava fazendo e eu vou mostrar para vocês como ficou. Lembra que estava errado ali, aquelas medidas ali, pessoal? Na verdade, é porque eu tinha contado um bloco a mais para um dos lados. Mas agora está certo, olha só. Então, toda essa área aqui está já com o quarto, está tudo certo, beleza? Agora só a gente precisa fazer todo esse chão de quartos, né? Mas é claro que isso daqui é a parte interna do estádio e não é uma coisa que a gente vai fazer hoje, né? Então é isso, cara. Aí essa parte toda, galera, a gente fez aquele mesmo esquema do outro lado do estádio, tá? Então a mesma coisa que a gente fez esse lado aqui, a gente fez do outro lado de cá também. Basicamente, a gente juntou todos os bloquinhos, tá? Foi de um em um, ó. Como vocês estão percebendo, de um em um até o outro lado. E a gente foi fazendo várias camadas da arquibancada, galera. Lembrando que você quiser fazer também, não sei quem que é o louco que vai fazer a Arena Corinthians no Minecraft. Mas pode ser que tenha um ou dois aí, né? Então o negócio é o seguinte, galera. Pra poder fazer isso aqui, você tem que deixar três blocos, tá? Você vai olhar de lado a sua arquibancada, tem que ficar exatamente três blocos, tá? Então você conta um, dois, três blocos de largura em cada uma dessas arquibancadas pra dar esse mesmo efeito aqui. Agora, eu e os escritos já estamos reformando aqui o campo. Vocês perceberam que no início do vídeo ele tava enorme, muito maior do que deveria ser. E agora, galera, a gente já tá diminuindo ele pra metade do que ele era, né? Eu ainda não sei quantos blocos tem aqui, os escritos vão me falar, porque é o Ulisses que tá fazendo essa parte aqui, galera. E ele vai me falar certinho e eu passo pra vocês as medidas. E aí, aquela parte de lá, eu já vou fazer junto com vocês uma demarcação aqui, cara. Olha só. Vai pular um, dois, três, quatro, nove blocos. E aqui, cara, já vai ter essa partezinha de concreto passando, tá? Então aqui é onde vai fechar o estádio. Era pra ser lá na frente, né? Mas agora vai ser aqui. Já já eu passo pra vocês essas medidas, ó. Eu acho que o dash aqui, ele vai passar barra-fio. Toda essa parte aqui vai virar arquibancada, tá? Essa parte aqui a gente não vai precisar mais. A gente vai até tirar no barra-fio depois. Eu vou atualizando vocês aí sobre a nossa construção mais pra frente. Só que já tá ficando bem legal aquela parte ali. Pessoal, é o seguinte, ó. A gente já fez aquela reforma do campo que eu falei pra vocês. Diminuímos ele porque tava muito grande. E agora eu tenho todas as medidas pra poder mostrar, tá? Mas antes de eu mostrar essas medidas pra vocês e também mostrar o que mudou daquele lado de lá, Eu quero falar que se você quiser ter essa mesma shaders, você não vai encontrar o download dela em nenhum outro canal do YouTube. Pois ela foi feita pela nossa turma do Meet, beleza? Ela foi feita por nós. Então você não vai estar encontrando o download dessas shaders em nenhum outro lugar. Já aproveita e vai aí no primeiro link da descrição pra você conseguir o download das shaders, beleza? Já clica no primeiro link da descrição. Vai estar escrito shaders do Construir uma Cidade 5. Você baixa ela pra você ter essas shaders leve e realista que tem vários detalhes incríveis pra você poder usar aí também na sua cidade, no seu Minecraft, ó. Tem até carteira de identidade, dinheiro também. Se você escrever Meet Dollar, olha só, tem dinheiro. Então não perca essa chance de ter essa textura, beleza? De graça no primeiro link da descrição. O negócio é o seguinte, galera. A gente deixou o nosso campo agora certinho com blocos ímpares. Então o total aqui de blocos que tem o nosso campo é 143 blocos, beleza? Cada lado tem 71, olha só. A gente partiu ele exatamente no meio. Se você for ver, galera, a metade aqui de 143 vai dar 71 pra cada lado, mais esse aqui do meio, né? Pra você quiser fazer um campo de futebol no Minecraft também, essa daqui é o melhor tamanho que você pode fazer um campo de futebol no Minecraft, beleza? 71 pra um lado, 71 pro outro também. Aí, ó, aqui no meio, galera, nessa linha do meio aqui, já foi separado também, beleza? Então ficou 32 blocos pra cada lado, tá? Nessa outra largura do campo aqui. Então você vai ver que vai ter 32 pra aquele lado, 32 pra esse lado de cá. E agora a gente tá trabalhando círculo central do campo, beleza? E no total tem 65 blocos. Como eu disse pra vocês, é número ímpar pra poder dar certinho, tá ligado? Então é isso, galera. O negócio é o seguinte, pessoal. Assim como eu tava falando pra vocês, aqui nessa parte vocês viram que tava tudo com aqui bancada onde não precisava. Tinha campo que não precisava pra cá também. A gente tirou tudo no barra-fio, tá? A gente mandou um barra-fio air e agora já tá pronta essa parte também. Aqui, esses lados, eu não vou mostrar pra vocês do vídeo porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez daquele lado de lá, beleza? A gente vai colocar aquela mesma aberturazinha e vai fazer aquela curva desse lado e daquele lado de lá também, tá? Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente tá fazendo aqui, eu acho que o Mano Mertin, né? Ele tá fazendo aqui essa parte, tá? Que é a parte da arquibancada com três blocos de largura. A gente ainda não tá fazendo a interligação, né? De um lado ao outro. Nem precisa fazer aqui também não, tá? Nem precisa fazer porque a gente vai fazer igual a gente fez lá pra poder ficar igual o estádio. Então aqui a gente não vai mudar. Mas essa parte aqui, galera, a gente vai fazendo bloquinho por bloquinho mesmo. Vai fazendo, tá ligado? A gente vai preenchendo aqui com pedra. Então o escrito já tá ajudando demais aqui. E aquelas medidas do campo ali foi o Ulisses que colocou pra gente. Top demais, tá? Ah, inclusive eu quero falar pra vocês também, ó. A Meat Ofertas, beleza? Você que quiser comprar roupas do Meat e também a caneca Meat, tem Black Friday promoção pra vocês aí na loja do Meat, tá? O link tá na descrição. É só você clicar no link que vai estar escrito Loja do Meat. Você já aproveita a promoção de Black Friday que tá tendo lá na nossa loja, beleza? É isso, pessoal. Aí aqui, ó. A gente tem que ir fazendo todos esses detalhes, tá? Pra vocês que estão se perguntando, a gente tá utilizando o bloco de musgo pra fazer aqueles detalhes do campo, né? Vocês sabem que no campo de futebol da vida real a gente tem aquelas divisórias, né? Tem o... a grama cortadinha que ela fica tipo de uma cor mais escura e de uma cor mais clara. E aqui a gente tá tentando fazer e representar a mesma coisa. Tudo com esse bloco de musgo intercalando com o bloco de grama normal. Aí agora, cara, eu vou fechar essa parte aqui, ó, junto com vocês. E eu já volto, beleza? Porque a gente vai ter que fazer todo esse ciclo, fazer aquela parte da arquibancada também. Mas tá indo, tá indo, galera. Tá ficando top aqui a nossa Arena Corinthians, a Neoquímica Arena. Então, pessoal, é o seguinte. A gente já fez boa parte aqui do nosso projeto da Neoquímica Arena no Minecraft, da Arena Corinthians. Pra vocês terem uma ideia já, eu fiz toda aquela parte do campo. Temos também toda a arquibancada ao redor. E agora a gente já tá trabalhando nos detalhes da primeira arquibancada. Mas antes de mostrar pra vocês, galera, se você tá assistindo o vídeo até agora, já aproveita e se inscreva aqui no canal. Pra você virar um mito ou uma mito agora mesmo e poder ver os próximos episódios desse projeto. Se você quer ver como que vai ficar essa Arena quando tiver 100% concluída e terminada, já clica no botão inscrever-se, porque aqui no canal não tem só essa série, galera. Eu também trago pra vocês diversos outros vídeos de tutorial, shaders, addons e muito mais. Então já aproveita e se inscreva no canal agora mesmo, porque você é muito bem-vindo ou bem-vinda. E agora, galera, chegou a hora de mostrar pra vocês como é que tá aqui o nosso projeto do estádio do Corinthians gigante no Minecraft. Em 3, 2, 1... Se liga só, pessoal. Tá desse jeito aqui. Olha isso, galera. Não, se você for comparar desde a última vez que eu pausei o vídeo, você pode perceber que tem muito mais detalhes do que antes. Então, olha só, se a gente for indo aqui pra frente, a gente já percebe que toda essa parte aqui da arquibancada tá feita. Eu fiz exatamente da mesma forma que eu mostrei pra vocês, da mesma forma que eu fiz no primeiro episódio do projeto, tá? Foi de bloquinho em bloquinho. Aí aqui, ó, o telhado. O pessoal já tá me ajudando a fazer também. Vai ter detalhes em vidro depois, tá? Mas por enquanto tá ficando assim. Essas duas placas aqui, ó, vão ter detalhes em vidro, tá? Vidro preto, provavelmente. Vai pegar o vidro preto aqui, né? Vai botar aqui, galera, ó, nessa parte. Porque na vida real tem esse detalhe. A gente tá tentando fazer o mais fiel possível com a vida real, né? Então, aqui, toda essa área, até lá na frente vai ter vidro. Tanto de um lado quanto do outro, beleza? O pessoal me ajudou a fazer esse telhado aqui com barra-fio, galera. E eu gostei bastante porque ficou muito bom. E agora a gente tá trabalhando pra poder iluminar tudo, né? Vocês estão percebendo que algumas áreas do estádio ainda estão escuras. Então, a gente vai ter que iluminar todas elas com bloco de luz. Barra-fio, né? A gente vai ter que passar o barra-fio. Ali a gente já passou, galera. Olha só. Já tá tudo iluminadinho. E aqui eu quero mostrar pra vocês essa nova arquibancada aqui, né, galera? Por enquanto, vocês só estavam vendo mesmo a arquibancada feita de pedra, né? Porque a gente não tinha colocado os detalhes em branco ainda. E esses blocos de concreto branco que a gente colocou são pra simbolizar justamente bancos, beleza? Os bancos onde vão ficar os torcedores torcendo, beleza, galera? Então é isso, mano. Olha só. A gente fez eles, pra quem tiver com dúvida, com 17 blocos de largura, tá? Cada um deles tem 17 blocos de largura e esse corredorzinho com essa escada tem 3 blocos de largura, beleza, pessoal? Tá ficando desse jeito aqui. Eu poderia ter feito com escadas de quartzo ou de qualquer outro bloco, mas não ia ficar tão legal e não ia dar a estética tão bonita e tão parecida com o estágio da vida real. Então eu resolvi fazer com concreto mesmo, porque quando a gente olhar de longe vai ficar mais bonito, galera. Confia em mim, tá ligado? E é isso, galera. Aí aqui a gente colocou alguns detalhes com escada dessa daqui, né, do Nether e tudo mais. E aí a gente foi fazendo, né, 17, 17, 17, 17, 17, 17, em tudo. E a gente vai colocar em tudo, beleza? Desde ali, ó, até o outro lado com esses concretos aqui pra poder dar aquela impressão de você olhar de longe e parecer realmente os banquinhos brancos que tem lá na Neoquímica Arena, tá? E sobre o campo, galera, ele mudou bastante, né? Temos aqui a bola de futebol. Ó o Mitch Messi, galera, ó o Mitch Messi. Mitch Messi, o Messi, cara, é o novo contratado do Timão e agora vai jogar aqui, ó, na Neoquímica Arena do Minecraft, cara. Olha só. E, velho, tem uma coisa peculiar aqui nessa bola, tá? É uma bola de futebol feita de papel higiênico, galera. Olha isso. É, não tivemos orçamento pra poder fazer uma bola de futebol de verdade, então ela é feita de papel higiênico, mano. Infelizmente. Depois a gente vai comprar uma bola de futebol e colocar aí. Mas, ó, eu gostei bastante dessa ideia aqui que você também pode usar nos seus estádios que você construir dentro do Minecraft. Eles fizeram uma espécie de câmera sem mod, sem addons aqui no Minecraft. Eles colocaram aqui, né, tipo, esse bloco aqui que é o observador. Ao contrário, ele fica piscando como se estivesse gravando. E aqui eles colocaram aquele negócio do The End, né, dentro de uma moldura. E aqui que fica o cara gravando os jogadores, tá ligado? Tem várias e várias dessas câmeras em todos os lados do campo, galera. Tem os bancos de reserva também, mas os caras fizeram o banco de reserva errado, tá? Então nem vou mostrar muito pra vocês porque isso daqui vai ser corrigido. Esses bancos de reserva não vão ser assim, tá? Primeiro que na vida real eles ficam daquele lado de lá. Então já tá errado por aí, tá ligado? E eu vou deixar eles mais pra trás pra poder fazer uma área onde o técnico fica andando. Acho que pra quem assiste o futebol sabe, né? Que tem uma areazinha ali, demarcada e pontilhada ali, aonde o técnico pode andar. Só naquele limite ali que ele pode andar. E aí fica tipo um banco de reserva desse lado e um banco de reserva desse lado. Aqui, galera, é a entrada dos jogadores. Eu já fiz tipo uma rampinha, porque na vida real é assim também. Aí aqui é onde os jogadores entram, tá? Pra poder jogar, que vocês veem aí na televisão, beleza, galera? E pra quem já foi no estágio também. As bandeirinhas de escanteio, olha só, galera, detalhezinho em preto e branco. Bem top, as cores do Coringão. E aqui, galera, o pessoal fez, ó, o escudo do Coringão aqui no chão, né? E não, aqui não era pra ser o vestiário, falando a verdade pra vocês, tá? O vestiário é lá onde eu mostrei na rampinha, cara. Mas aí o pessoal acabou fazendo e eu nem vi. E aí depois que eles me mostraram o negócio já pronto, né, cara? Então a gente pode transformar isso aqui depois em alguma outra coisa. Mas, ó, aqui já tem alguns nomes de alguns jogadores, galera. O Garro, o Memphis Depay e o Uralberto, né, mano? Que é basicamente o trio Jim, né? G de Garro, Y de Uralberto e M de Memphis, cara. Exatamente, tá? Então é isso, mano, é o trio que tá fazendo o Corinthians ganhar. Muitas partidas no momento que eu tô vendo, que eu tô fazendo esse vídeo, né? O Corinthians tá ganhando tudo, mano, por causa desse trio aí. E aqui é o vestiário da equipe visitante, né? Gabriel Barbosa. Aqui, o Gabriel Barbosa já tá aqui, mano. Já tá preparado, chegou cedo pro jogo. O estágio não tá nem pronto e o cara já tá aqui, preparado pra poder jogar, mano. Então, pessoal, olha só. Tem aqui, né, o Gabriel Barbosa aqui, a Rascaeta, Bruno Henrique. E o Rossi. É o Rossi? Tá um pouco diferente, né, cara? Mas tudo bem. É isso, mano. Aí, essa daqui é a parte que o pessoal decorou, tá? Não fui eu que decorei, eles quiseram decorar dessa forma. Vocês tão percebendo ali, ó, que aquela parte daqui, bancada, o Dash tá fazendo, mano? Tá ficando bem top ali. Eu acho que por dentro do estádio não tem mais nada não, tá? As áreas ali, ó, a gente fechou. Depois aqui a gente vai fazer a decoração delas. E se eu tiver esquecendo de mostrar alguma coisa, depois eu mostro pra vocês, tá? Mas a maioria das partes eu mostrei aqui. Mas olha só, nessa área aqui, galera, é a área onde ficam estacionadas as ambulâncias. Também não fui eu que decorei, foram os inscritos, tá? Então os inscritos vieram aqui e fizeram essas ambulâncias, galera. Ó, é o lugar de emergência, né? E é isso, galera. Tem até umas macas aqui, cara. Só que eu não sei se combina muito essas macas, né? Aqui nesse lugar aqui, eu acho que não, mano. Porque aqui é onde fica estacionada as ambulâncias. Mas não se preocupem com a decoração ainda. Essa não é a decoração ainda. Algumas coisas eu vou manter, algumas coisas não. Porque a gente vai fazer a decoração exatamente como é lá no estádio, tá? Vou inaugurar com um gol, hein? Tá bom, vai ser 3x1 pro Coringão, então. Um gol aqui do Rebiel, 3 gols pro Corinthians, né? Um do Memphis, um do Yuri e um do Garro, mano. Por enquanto é isso, tá? Vou iluminar tudo aqui, fazer mais alguns detalhes e aí a gente fecha o vídeo juntos. Pessoal, a gente conseguiu aqui fazer mais detalhes, beleza? E agora arquibancada 1, né? Que é aquela primeira arquibancada. Na arena, já tá pronto. E eu vou mostrar pra vocês como ficou. Sem suspense e sem enrolação, galera. Se liga só. Essa daqui é a nossa arena, inclusive tá de noite. Eu deixei ela de noite pra vocês já poderem ver como que tá ficando a iluminação do estádio. Que tá ficando muito bom, inclusive. Olha só essa iluminação, galera. Conseguem ver o estádio de noite, mano? Olha que lindo que tá esse estádio, pessoal. A Neo Química Arena tá incrível aqui. Muito fera mesmo. E chegando aqui perto, vocês podem perceber que o campo já tá todo iluminado. A gente passou um barrafio com bloco de luz. Pra poder deixar iluminado dessa forma. Só falta iluminar direito aquele telhado dali, né? Aquele telhado daquele lado de lá. A gente ainda não iluminamos, né? E aí, pessoal. Ficou desse jeito aqui, beleza? Essa parte aqui da nossa arena. E o que eu quero mais mostrar pra vocês não era isso, né? Eu deixei até de dia porque a iluminação vocês já viram. Eu quero mostrar mesmo. É arquibancada, galera. A gente resolveu fazer arquibancada com concreto. Então, pessoal. Olha só. A galera tá colocando alguns quadros aqui também. Como se fossem aquelas propagandas, né? Que tem nos jogos de futebol. Eu gostei desses quadros aqui, cara. Tá bacana. Eu só não sei se é aqui exatamente que ficam as propagandas no estágio do Corinthians, tá ligado? Mas é um detalhe legal. E olha só. A arquibancada que eu tava falando pra vocês foi feita com concreto, né? Com três blocos de largura, galera. Olha só. Aí é o seguinte, pessoal. Aqui a gente tem, né? Essa parte que eu fiz, tipo, toda com esse concreto branco mesmo. E na diagonal, né? Eu fiz ela desse jeito, galera. Não separei ela, tá ligado? Ela é uma coisa só. Aquela parte lá, vocês devem estar se perguntando por que não tem arquibancada, né? Não tem porque ali é onde a gente vai fazer a parte da torcida organizada. Na vida real aqui que fica a torcida organizada mesmo. E é isso, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Na verdade, o Mitch Messi vai deixando esse vídeo por aqui, né? E é nóis. Eu espero que vocês tenham curtido. E no próximo episódio a gente continua fazendo esse estádio gigante e incrível aqui, beleza? Se você quer aprender a construir uma cidade no Minecraft igual a mim, você quer aprender a fazer construções e decorações profissionais, assim como esse estádio que tá aqui, se você quer aprender a fazer isso, já clica no link que tá aí na descrição, beleza? Pois eu vou te ensinar do zero o passo a passo de como que você faz pra ter uma cidade incrível aqui dentro do seu jogo. E além disso, eu também vou te ensinar como que você pode ganhar dinheiro com as suas construções que você fizer dentro do Minecraft. Sim, galera, eu posso te ensinar a fazer construções. Você pode fazer uma Neoquímica Arena até melhor do que essa daqui se você quiser. É só aprender no primeiro link da descrição. Vai tá o link aí na descrição. Vai tá escrito como construir uma cidade no Minecraft. Clica nesse link. Então é isso, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Só não se esqueçam. Jesus te ama. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!